Vamos para o bumbum Pegar o bumbum E a gente vai E levantar Olha lá, linha só do seu suelo E seu pé é como se estiver comido por cima, para o bumbum Vamos lá Um leque, dois, um leque, um leque, um leque, um leque, um leque, um leque Segura, segura, segura Um leque, dois Agora você vai no chute em cima Ó, chute em cima Chute em cima, não levanta demais a perna, não mexe com ele Para trás da perna e da perna e da perna E o bumbum vai no chute em cima Um leque Muito bem Agora você vai ficar em cima E vai descer uma perna para apoiar Beleza? Fecha ela Vamos Vai Muito bem Um leque, um leque Vai Bora Muito bem Trocou a perna Prepara Vai Segura, segura lá, e desconto do zero. Coloca aqui, curtinho, curtinho, sentiu o bumbum, sol o bumbum, não levanta demais do seu joelho, não relaxa com a roupa, encaixa com a roupa, não tem como relaxa, o nariz é que voem, fica a perna, eu vou enganar aqui ó, se vê, prepara e expõe. Vamos lá, consome esse curso, consome ele, só mais um pouquinho. Vamos lá, consome ele, agora eu vou, vou passar a perna, o olho do outro, vai até fora, foi, roda pra fora, roda, não tem vadia de nada não. Vamos lá, deixa a roda, roda pra fora, é forte, é forte, o joelho da parte do outro, tem que ser muito legal. Vamos lá, tchau, tchau. Provaplo a perna, prepara, very. Isso foi. Cicz она lá, vai lá, ato o cér Cathy. Vai, vai lá no ritmo da loja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.